E aí 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 Galera, nação Manomba, eu tirei o pé literalmente na nome desse negócio, né? Hoje, Mansão Maromba é um negócio É um negócio forte, é influente, né? É um dos principais canais relacionados à fitness Querendo ou não, a gente leva essa palavra Maromba, 70 milhões de acessos Creio que mês que vem vai cair metade, 70% dos acessos Eu já sei disso Puxamos conteúdo muito pesado mês passado Produzi muito, correria total Mas eu dei uma ênfase nos meus outros negócios Mansão Hype, Mansão Grey Que vai vir a Grey, mano Essa mansão do game vai vir de um jeito, galera A hora que bater mesmo O conteúdo, eu acertar as pessoas Acertar a galera do Free Fire Acertar a galera dos conteúdos, mano Não vai ter pra ninguém Porque eu estudei algumas mansões Aí estudei a galera E eu vi que a gente tem um conteúdo A gente tem uma essência Tudo foi criado e aprendido aqui na Mansão Maromba E eu também percebi, galera Eu tirei o pé da Mansão Maromba, mano Tá tudo sujo, sabe muita gente Eu nem sei quem é vindo aqui Eu preciso dar um vapo Mas não é a hora agora Não tô tendo tempo Que nem agora Duas horas da manhã E tô indo pra Baixada Santista Tô indo pra Guarujá Pra Mansão Grey Chegaram três integrantes aí pra Mansão E eu preciso deixar A hora que eu deixar tudo redondo, mano Mansão Hype Com quatro editor Mansão Grey Quatro editor Mansão Maromba Quatro editor E são editores que têm responsabilidade Acabam cuidando da galera Mano, aí Os três dragões serão fortes Então, por enquanto Eu tô alimentando os dragões É muita coisa Muito BO Muito probleminha Muito bochicho Muito, sabe Pessoas que não agregam E a Mansão Maromba Tá Eu preciso ficar aqui, né Então Eu tô sem treinar, galera Sem treinar Tô sem vontade também Tô investindo tempo Meu, meu, meu Minha energia total Nessas mansões que tão vindo ali Investimento alto Não é fácil Eu tava conversando com a galera da tropa Não é fácil Não foi fácil pra eles E eles têm quatro pessoas lá Por cabeça E eu tô sozinho aqui Não tá sendo fácil Não é fácil pra mim Né E eu tô sozinho, mano Só é uma parada Não tem mais ninguém Então os caras lá Têm uma estrutura por trás Têm dois CEOs ali Na tropa Dois investidores Tem mais os três ali Que tão investindo também Investiram com a imagem E você vê do nada A gente montou Mansão Hype Do nada Mansão Grey E tudo isso Eu tô postando no meu Telegram, galera Primeiro link da descrição Primeiro não Os links da descrição E tô correndo agora pra praia Então Você que tá junto, mano Olha a evolução Olha o trâmite É problema, galera Eu não consigo do nada Estruturar todo o processo Mansão Games Será totalmente diferente Da Mansão Maromba foi Porque tem que ser Senão eu me perco Senão, galera Volto tudo de ré Volto tranquilo Volto lá do Teleessência Que sou eu sozinho Volto Meu canal se paga Sozinho, tranquilo Não preciso dessa dificuldade à toa E aí, pai? Só queria conhecer você aí, né? E aí? Eu chamei pra você colar aí Né? E que shape é isso aí, pai? Você é atleta? Eu gostei Eu sou atleta Tem mais uma frente Que a Luiz tá pegando Vem na sua Que categoria, pai? Então, competi no ano passado Em dezembro Com o Mr. Santos Subi na Bodybuilder E na Classic Só que agora Como o peso subiu muito Eu agora sou body Bodybuilder? É, não dá mais pra ir na Classic Mas não Saca aí pra nós ver É normal na sua rotina Você pedir o sacaria a camisa, pai? Não, não Não há Por isso que as senhoritas Nem vão ficar próximo Da Mansão Maromba Vocês são gamers, né? É, com certeza Só nas lives Só nas lives Essas paradas Então a gente vai saber Diferenciar aí a galera E vocês estão dormindo onde aí? Aham Vocês estão dormindo onde aí? Lá no quarto principal Quarto do Líder, né? É Estamos no quartinho do Líder Até porque não tinha outras camas aí Deixaram ventilar Mas qualquer lugar É legal lá? Tem chuveiro Lógico, mas é um quarto privado Nessa nossa, né? Eu vi alguns vídeos aí da galera falando que Pô, a Mansão Maromba não dá pra manter um shape Não dá pra isso, aquilo Galera Eu fiz aquele quarto ali Pra eu dormir Sabe? Pra, tipo, tá O maior barulho do mundo É eu entrar ali Colocar um tapa-ouvido Pra quem quer, irmão Põe um tapa-ouvido Relaxa Fica de boa Comprei um fogão lá pra cima Pra, tipo, se isolar De quem quer fazer atleta Sobe lá Que quer fazer atleta Comprava até uma geladeira Pra deixar lá dentro Pra um atleta Dá pra ser um atleta aqui dentro? Mara, isso que eu tava falando pra ela hoje Só pra resumir Só pra acabar esse assunto aí Que já me irritou já também Aqui, né? O que eu tava falando pra ela Meu, aqui você nem precisa sair de casa, mano Você acorda Faz o seu cargo de jejum Sobe Come Treina Aqui você vive Literalmente 24 horas Pro shape, né? Pro esporte Dá Mas aqui O mais difícil Sua namorada, cara? É, minha namorada O corpo que ela quer é dormir Mas como A gente tá num quarto isolado Então pra gente que tá em preparação Fica mais tranquilo Dormir, né? Ficar mais isolado Você pensa em competir? Vou competir agora 7 de novembro Eu Se eu Falar pra você Pai, eu consigo Provar que Eu te ajudo a competir E você consegue ficar até dia 7 de novembro Se preparando E subindo no palco E mostrar o melhor Que em Mansão Maromba Dá pra ter um atleta Lógico, vamos provar Dá pra Dá pra finalizar Dá pra curtir Dá pra gravar Dá pra se enturmar com a galera A gente gravou um vídeo, né? Conheceu a troca lá E provar que dá, mano Eu acho que dá Porque a Mansão Maromba Se esse quarto separado A gente tem uma casa Lá na frente Se o povo falou Tô, Guru Eu não consigo dormir Tem uma casa específica Pra atleta aqui na frente Com camas Fogão E geladeira É o que precisa, pai Nada além disso Nada, mas dá Tá sim E com certeza eu consigo provar Vai ficar aí, pai? Até dia 7? Lógico, mano Só convite mais que você Especial E aceito Com certeza Vai ficar com nós aí Vamos, mano Só que tem Gravar vídeo, pai Com nós aí Lógico Meu, a gente sai pra nada Só pegar mais Coisa que eu preciso mesmo Mas aqui você Faz tudo Shipsão Tudo Dá pra dar a dorsal? Deixa eu ver, pai Comi bastante agora E o que que você como atleta Você já competiu já? Já Ganhou, perdeu o papo? Peguei sexto lugar De 60 atletas Porra, tá bom Que a gente não finalizou bem Então tava numa condição boa Como foi a primeira preparação minha A gente vacilou no... Então ficou em sexto de... Sexto de 60 atletas Tá aceito o desafio? Tá aceito? Lógico Vamos provar que dá pra ter um atleta aqui? Vamos provar que dá sim, mano E ainda ser um youtuber aí? Produzir pro canal? Vamos provar que dá pra ser youtuber Competir E vamos tentar buscar esse pro aqui Na casa da Moçã Maromba E a senhorita? Vai puxar o canal? Você viu lá hoje, né? Conhecer os gamers lá Sim, eu já fiz Na verdade já abri meu canal hoje Já até divulguei lá no meu Instagram E eu fiz o meu primeiro vídeo lá E já fiz mais um vídeo aqui Pra soltar pra vocês Então aguardem Vai aceitar também morar com a gente aí? Com certeza Sempre foi nosso sonho Estar aqui com vocês Então agora a gente vai provar Que dá pra sim Pra se preparar Dá pra ser youtuber Dá pra fazer tudo Quanto tempo você tá aqui? Ixi, quatro, cinco dias Pra fazer uma semana sexta É Deus tá vendo Todo mundo vê Eu acho que ser um cara íntegro Qual que é o ponto forte aqui Qual que é o ponto forte aqui que você acha? Da mansão De estar aqui De estar Pode ter um câmera disponível Uma academia disponível Um quarto disponível Frango disponível Se precisar Suplemento disponível 24 horas aí Energético Pós treino O ponto forte aqui É a motivação De você estar na casa maromba Que você tem pessoa do seu lado Que você tem que Você cobra muito mais Pra você subir Pra fazer uma preparação E aqui mano A chance de você errar É muito menor Porque você tem tudo aqui Tudo tipo Na mão Você tem que sair pra academia Sair pra não sei o que Não É 24 horas aqui Aqui tem pessoas Que também vão competir Tem pessoas Que gostam de colocar Um shape em dia Então um motivo ou outro Então isso que é bacana Eles se juntam Sabe É uma energia positiva Que se junta Pra dar certo E você tem um Um trabalho Qual? Achar um atleta Pra te motivar E a gente competir junto com ele Que eu vou Vou patrocinar ele No sentido de Dieta comigo Suplementa comigo As outras paradas também comigo O que ele precisar Pra ele subir junto com você Você vai achar Esse atleta pra mim Eu vou deixar A sua rede social aqui E você vai achar Um atleta potente Lá do Nordeste Do Agreste Lazarento Que nós vai ajudar A gente vai honrar Essa mansão maromba Cansei de apanhar Eu fico vendo a live Dos caras Não é mano Aqui é circo Não é circo não irmão Eu vou buscar Um cara lá Lá do Nordeste Pra mostrar que aqui É mansão maromba E eu vou dar todo o apoio Que você não dá irmão Você só fala Só sabe falar Cansei de apanhar Cansei de falar Mansão maromba é circo Só tem isso Só tem aquilo Então faz igual Faz melhor Mano Para de falar E faz Ajuda o esporte Então vamos buscar Um cara lá Galera aí Do Sei lá Do Agreste Que nem tem academia Irmão Convocação Mansão maromba Vamos provar Que aqui pode É hora Mudou Revolução total Game é do lado Loucura é hype E aqui a gente vai tentar Manter a essência Vamos trazer a galera E você tem essa missão Irmão Então vamos aí Tá dada aí Proposta do Thiago Lá Mano Quanto mais da ponta Lá é melhor Chame aí no direct Vou tá olhando Precisa muita atenção Comenta na foto Mano chama Que eu vou tá jurando Todo mundo aí Até dois Vou trazer Vou trazer então dois Três pai Três Quem faz isso nessa porra Eu não vou trazer Cansei de apanhar Entendeu Cansei de apanhar Cansei de apanhar Só apanha Vamos bugar o sistema humano Por quê Comenta Chama Que eu vou tá olhando Três atletas Três atletas Deixar o seu O shape mais foda Que vocês já viram Porque cansei Cansei Todo mundo fala 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 Mas ninguém faz porra Nenhuma pra nada Então Aqui vai ter dieta Treino Patrocínio Vou arrumar tudo Cansei de apanhar Pra quem quer ser atleta Vamos vir pra mansão Vou deixar sua rede social Entra em contato Você vai analisar esse perfil Fala mano Esse cara é lá Sergipe Que não tem nem E o cara tem o shape Tem o sonho E quer mudar Então galera Você que é essa pessoa Que tem o sonho Tem o objetivo É lá da Sei lá mano Amapá E não tem o que comer Não tem o que Mas tem o shape Cola Pode ser do sul Bahia Qualquer lugar Até do Portugal Trago Que tem a motivação Na realidade Eu quero um Paraguai Aqui Eu quero um Paraguai Eu sei que é Paraguai Tem uns brothers Cheipado Que eu trombo Sempre quando eu vou Para o Paraguai Os caras Cheipado Me trombam Lá no meio da fronteira Me dá tapa na orelha Não posso fazer nada Que eu estou no país Dos caras E falta o gulubo Treinar Então eu sei que é Paraguai Argentina Vem Vamos conhecer a mansão Maromba Vem passar uma semana Com nós Cansei de apanhar Você vai ser mano Estou confiando em tu Você vai meter um shape Mais do que já está Obviamente shape competição Está sinistro Casal Fitness representando Mansão Maromba E os móveis da mansão Cadê lá do A gente pagou Está pago já Vou comprar uma cama Também para vocês Mano Esse pá está Isola aquela porra Mano é solução Tipo assim Se o cara Pô tô gulubo Estou tendo problema De ouvido Eu não recebi nada A gente vai lá Isola Se chegar em um determinado Momento Pô tô gulubo Estou Problema para dormir No outro dia Seu quarto está isolado Irmão Desculpa Eu interromper Mas vou falar Uma coisa para vocês O quarto que a gente está Possivelmente Tranquilamente Dá para dormir A gente não tem problema Com barulho Tranquilo Tranquilo Não temos Mano aqui Eu já te falo Eu sempre ouvi isso Quando estava fora da casa Ah que a mansão Não dá para dormir Que não dá para ser atleta Mas eu estando aqui Eu falo Dá Por isso que eu estou aqui Até hoje Desde quando eu entrei A gente está aqui Estou sempre parando Meu shape está evoluindo Sabe A galera está me ajudando A apoiando E eu falo sim Que dá para competir aqui Dá para ficar aqui Até aceito A proposta de ficar aqui Até Até competir Vamos buscar o problema E vai sendo onde? Eu vou estar lá gravando Mansão Maromba vai estar lá Todo mundo uniformizado Eu vou levar 20 cabeças lá Se tiver pandemia liberada Para gritar por seu nome Entendeu? Satisfação Então vamos vestir agora Cansei de apanhar E você pai? Gostou da bronco dê aqui? Está ouvindo aí pai? Claro E ainda Estou aprendendo aí também E você treina pai? Eu Estou cansado Estou cansado Então convoca aqui o gorila Um gorila? Um gorila galera É um streamer Vai lá no Instagram Do gorila Fala gorila Vem passar uma semana Aqui na mansão Maromba Porque o bicho é streamer Treina Você viu o bravo aqui? Lá eu não consigo Meter o stream Realidade totalmente diferente Para quem fica o dia todo Jogando Vem uma epidemia Pessoas que ficam Sério Ela vem com aquele encantamento Olha para o meu olho Olha para o meu olho Olha isso aqui mano Pai Está tímida? Tu está lascado pai Olha Eu tenho até memória muscular De quando eu malhava Mano E você não treina? Eu treinava Muito É só memória muscular Porque já tem uns Dois anos que eu não malho Na realidade Tu vai ter academia Lá disponível na mansão Eu vou te malhar Eu posso ficar bem com o corpo Então é isso mano Todo dia cardio Vai ter algumas metas lá Então acompanha mano Vamos para cima Todo mundo fala Fala mas ninguém faz irmão Estamos aí com três mansão Investimento Eu tenho investimento no funk também Mansão Love Funk É nós que temos porcentagem lá De ideia De dinheiro Estamos Todo mundo fala Mas ninguém faz tio Estamos aí gastando Só eu sei Eu estou sozinho mano Eu fui lá na tropa Os caras estão com quatro negros Investindo grana 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 E está dificultoso Tá ligado Então hoje eu saí de lá Caralho mano Eu sozinho Estou conseguindo manter E a gente vai Tu vai ser meu Mas vai chegar lá Com um grito de guerra Mansão maromba pode irmão Mansão maromba em peso Então todo mundo fala Fala mas ninguém faz tio É míssil Para todo quanto é lado Compartilha esse vídeo aí E vamos fazer acontecer E você que é do Sergipe A Grest Passagem é para a minha conta Vem Só fala Só acha oportunidade E você será esse olheiro aí Só chama gente Vou estar olhando todo mundo Chama lá Comenta Direct tudo Vou estar olhando todo mundo E mano vamos pegar realmente Quem precisa Sem rede social Sem Sem nada Só com a esperança Se você aguentou até agora Essa é a sua hora Então galera Se você conhecer alguém Marque ele nos comentários Compartilha esse vídeo Bora fazer acontecer Porque mano Falar Todo mundo fala Fazer São Ninguém Vamos para cima Tem obrigação Se você está aqui Você vai perder um tempo Da sua vida Achando três Mano Cascudo Para falar mano Mansão Maromba É Mansão Maromba faz E é sem desculpa Vamos buscar três genéticas aí mano Genéticas de pedreiro Vamos buscar Mano Vocês aguardem só Que vai vir três potências Fortes aí mano E se o cara Fala Tô gura Tô Sei lá Tô trabalhando Mano Tira você do emprego Eu te ajudo Seu salário Eu quero você aqui Se você tem a genética E tá trabalhando ainda Eu vou correr atrás De patrocínio pra você Então mano Sem desculpa Pra cima E aí Tira você De patrocínio pra você Até a próxima Obrigado.